Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para você já no tiroteio já no tiroteio maroto corre para cá corre para lá e já matamos um aqui eu não sei se eu matei ou se eu morri mas cara mata mata em equipe ou mata mata geral sei lá como é que tá galera estamos aqui no mata mata no apb reload então explode o like aí dá aquele apoio para a gente vamos que vamos que o bagulho é louco processo é lento e salve para todo mundo que tá curtindo ai meu Deus do céu matou a velho você é louco mano sai daí tio joga granada metralha granada olha velho você é louco mano explodiu é mata mata sinistro cara estávamos no outro vídeo galera um evento de Natal coisa linda neguinho metendo a bullyingado em todo mundo aquela coisa Oxi que tem que respawn mais ingrato velho respawn ingrato o louco mano ranquei o pé do cara o louco bicho tá pegando fogo sai demônio ai cremulhão ai meu Deus ai meu Deus do céu matou eu não teve jeito velho aguenta que tá louco mano aí a pessoa me pergunta o seguinte tá louco o que eu tava louco e o que é também tudo junto velho é nóis aqui o bagulho aqui é meter bala no sem vergonha cara eu tô com arma aqui ó olha o estilo da arma é você tá ligado aquelas armas antigas lá do 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 poderoso chefão essa bosta aqui cara eu tô usando essa arma essa aqui o pessoal falou ai ai matei um cara ah ai ô galera agora é o seguinte pelo que eu dei a entender aí galera mata mata com jogo de armas cara conforme você vai matando você vai mudando de armas aqui nessa bagaceira aqui o bagulho tá louco cara eu tô morrendo pra caramba agora eu tô com a arma aquela metralhadora muito louca olha só velho bagulho aqui tá complicado só vocês viram o cara voando ali parecia bagulho tipo é como é que chama é matrix matrix é isso cara é aquele que ele pula assim então basicamente é isso aí cara lá 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 nossa quase 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 a gente matou velho vamos lá vamos lá é aqui 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 que ele vai aparecer aqui cadê tem alguém aqui não tem tem alguém aqui não tem galera é o seguinte o rua você eu tenho certeza rua que você vai assistir esse vídeo dá um apoio para gente cara você me chamou para jogar pb vamos jogar pb vamos dar aquele apoio aqui com nós é assim velho ela é jogo de armas velho a gente conforme vai matando é mata mata com jogo de armas cara então estamos aqui ó só na surdina aqui ó só no bagulho aqui falar o cara ai 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 caramba caramba cadê o cara ah velho nas costas vagabundo mijão mau bagulho aqui tá complicado bagulho tá louco bora lá mano e galera meta desse vídeo aqui cento e cinquenta lá ai não 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 cadê o caramba velho caramba e a mulher atirou no chão a lequina do do cramunhão lá e conseguiu levar eu e o cara mano como que pode fazer isso isso porque ela já tava com dano mano ela já tava com dano velho e o respawn aqui tá ingrato o respawn aqui tá ingrato a gente tá respondendo perto dos inimigos velho isso daí não é legal a pb a pb reload não faz isso por tio não ótimo metade aqui ah mano cara nossa velho eu tô morrendo mais que eu tô não velho não dá não dá velho como é que faz aí galera como é que faz aí ó é que se pede ó the of christmas , dad yes christmas é ae velho é assim que funciona com Tio metralha a gente pega a morte mete bala vem vendo um cara aqui eu escutei barulho de bala Eu escutei barulho de bala Eu escutei você Opa Aí sim, velho Tamo começando a pegar o gosto da coisa Tamo começando a matar Cara, eu tô com medo, eu não vou descer aqui não Porque o bagulho tá ficando louco aqui, velho O bagulho tá ficando louco aqui Como é que tá o life? Como é que tá o life? Tá embrasado, tomei tiro Tomei tiro Ah, não, pelas costas O Goranger Sei lá, não dizer o que, velho Você é louco, velho, não é assim que funciona Meu irmão, tu quando chega Você tem que chegar de fininho, avisar a metralha Tô chegando, hein, metralha Ô, louco, o cara tá com 12, tá embrasado Tá embrasadão na 12 Tá embrasado, ai, eu não tiro pra cima não, metralha Que isso, velho Eu tenho granada? Eu não tenho, cara Eu não tenho granada, velho Eu não tenho granada, não tenho nada, mano Mano, eu tô morrendo mais que notícia ruim, cara Como é que tá a situação aí? Vamos lá, cara Isso aí, velho Coloquei ali umas arminhas ali Cara, eu não tenho Essas aqui são as armas amarelas O pessoal tinha falado que é arma que desmaia Uma coisa disso A arma rosa Cara, o cara pulou ali O cara veio ali na minha frente O cara veio ali Vem embrasado Vamos pular pra cá Vamos aqui Vamos no tiro O bagulho tá louco O cara conseguiu O cara vai tomar tiro O cara tá atirando em cima de mim, cara Não pode, velho Ô, espera matar o outro aí, irmão Qual é que é? Ô, louco, velho Na granada Não tem granada Não tem granada, irmão Como que pode isso? Matei Uh Vamos que vamos Nossa, a arma subiu pra caramba, velho Corre, metralho Corre e volta Corre e volta Corre e volta que é sucesso Corre e volta que é sucesso Dá um pulinho Pula, metralho Pula e atira Pula e atira Nossa, a arma subiu Subiu demais A arma subiu Cara, você é louco Mano, você é louco, cara O cara tá metendo RPG exato ali Ah, não Ah, mano O Mad Max 409 É o nome do camarada, velho O nome do camarada Mad Max do Cramonhão Mas vamos lá, galera Vamos dar um tiro Olha só a arma Embrasadão, hein, velho As armas estão muito bonitas, cara Tô gostando desse evento Opa 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 Nossa, cara A arma tá subindo lá pra cima, velho Como é que pode isso? Ah, metralho Tu é ruim mesmo Sou, sou ruim pra caramba, cara Deixa eu ver quantos que eu matei Eu morri 10 E morri E matei 8, cara Olha isso, cara Matei mais um Vamos lá, vamos lá, vamos lá O louco, que isso? Que isso? Tá pegando fogo, bicho O cara tá com R-bazuca R-bazuca Que isso? RPG Onde tem R-bazuca, cara? Como que pode isso, cara? O cara tá com bazuca, meu irmão O, 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 o APB Road Pode um negócio desse? O cara meter bazucada na gente? Pode? Se poder, vocês... O cara atrás, o cara atrás O cara atrás Meteu pistola metralha Isso é louco, mano O cara é pistolero mesmo O cara é vagabundo Ah, matou geral, cara O Mad Max Mad Max, velho Tá ligado, Mad Max? Aquela musiquinha lá do Tina Turner Essa mesmo O louco, velho Ai, meu Deus do céu Tá tirando Pega o... Sai de metralha Pula, metralha Pula Ô, meu Deus do céu Ô, o pessoal não deixa a gente quieto, mano Aqui com nós é assim, tá ligado? Meu Deus do céu, velho Aí o pessoal olha assim e fala assim Metralha, você é louco Você é besta Ô, molequinha besta Cara, cara Ô, ô, ô Tô matando o outro lá Deixa eu matar Sai, né, mano Nossa, velho De sniper, velho Só um tiro Um único tiro me matou, cara Um único tiro me matou Mano, não tá dando Acabou o evento? Acabou o evento? Mano, tem que acabar esse evento É 21 minutos, cara O louco Enfia a arma na cabeça da mina Que isso, cara? Que isso? Que isso? Pula, metralha Sai, sai Ai, meu Deus do céu Véi, você é louco, velho Tô quase morrendo, ó Olha lá Only more kill E no final level Olha lá, acabou Evento over, galera Acabou o evento Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara Olha lá, o evento Show de bola, cara E eu quase caindo aqui Vocês viram? E eu vou tirar a Thumbnail Que eu gosto de tirar a Thumbnail Que eu vou sair desse evento aqui Que senão vai começar outro Tô ligado? Basicamente é isso aí Like, favorito Se inscreve no canal Outro e metral Tamo junto Terás Valeu Mais um vídeo Pra vocês Explode E aí